Opa, tudo bem? Aqui é o Jair. E aqui é a Nayara. Nós somos o casal nômade, um casal que não tem casa, não tem carro. Só tem o Lepo Lepo. Nós só temos viagens e a gente só tem as experiências que a gente acumulou durante as nossas viagens. Hoje a gente vai falar sobre 5 dicas de aplicativos de celulares... não. Hoje a gente vai falar de 5 dicas pra você tirar melhores fotos durante as suas viagens. A gente vê um monte de gente que vai pra um lugar de bacanas, enfim, um pôr de sol maravilhosos e não conseguem registrar esses momentos de forma adequada. Não dá pra tirar foto da Lua, não dá pra tirar foto da Lua com o celular, gente. Então a gente vai falar sobre essas 5 dicas agora. A primeira dica é... É, a primeira dica... Não tire fotos na vertical. É, não tire fotos em modo retrato, né? Assim como ela tá mostrando. As fotos geralmente ficam muito ruins assim porque não dá um senso de paisagem... Fica estranho quando posta. Se postar no Instagram vai ficar aquela coisa meio em pé. Não, não... Eu particularmente não gosto, já e também não. Eu nunca tiro foto assim. Quando você tira foto assim, você aproveita muito mais a paisagem do lugar. Que é essa a intenção, né? Isso, você consegue se posicionar na foto e ter um monte de paisagem do seu lado. Fica bem mais maneiro assim. E aí, é uma foto... Eu acho que só de fazer isso já melhora pra caramba. Isso, uma foto em paisagem você consegue utilizar em um monte de lugar. Consegue fazer vídeo, vai ficar maneiro. Se você quiser ela menor, você pode cortar e tudo mais. Agora, a vertical... Fica ruim, você não aproveita o cenário. Ponto, tá? A segunda dica é... Aproveite ao máximo a paisagem do lugar e a luz natural. A luz é muito importante, tá? Pra foto, acho que é o mais importante pra uma foto sair boa. Isso. A gente vê muita gente tirando principalmente fotos contra o sol. E quando você faz isso, o sol, ele é muito claro. A câmera vai tentar compensar isso e vai te deixar muito escuro. É, vai acontecer que vai ficar assim. Você vai tirar foto pro sol, né? Aí você vai rir pra foto. Você acha que você vai aparecer na foto, mas não vai. Não vai. Vai ficar estranho. Então, sempre tenta tirar foto quando o sol tá na sua frente. Tá? Então, se você... E... Horário. O melhor horário pra tirar foto com qualidade de manhã e tardezinha. Se você tirar foto meio dia, de frente pro sol, você vai ficar assim. É, vai ficar assim. Não vai prestar também. O sol vai causar muita sombra no seu rosto. Vai ficar ruim. Então, essa segunda dica da luz é muito importante. É... Porque a luz é tudo. Você não... Se você não tiver uma boa luz, você... É, nós enxergamos por causa da luz. Então, é importante. Muito importante. Então, a terceira dica é... Use bons aplicativos no seu celular, né? Então, a gente usa alguns aplicativos aqui que pode ser até alguns segredinhos aí nossos que a gente vai revelar pra vocês agora. Vou deixar o nome aqui embaixo pra vocês, tá? Tem tanto na Apple Store como tem na... É, alguns não tem na Play Store. Alguns são só pra iPhone. Sim. Principalmente o que a gente vai falar por último, tá? O primeiro aplicativo é o Camera Plus. O Camera Mais também pode ser... É excelente. Ele é excelente porque... Muito bom, fácil de mexer. Você pode tirar foto nele e já editar no próprio aplicativo. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? Os exemplos aqui que a gente usou o Camera Plus e ele faz, é... Aumenta a intensidade da foto, aumenta a saturação, faz um monte de coisa bacana. Olha, por exemplo, tá ficando meio clarinho, mas... Então, não deu pra ver muito bem na foto, no vídeo, mas ele faz alguns efeitos bem legais. Principalmente aumento de saturação, controle de branco e um monte de outra coisa, tá? Essa foi uma foto que a gente tirou uma galeta. Ele faz com que a sua foto fique muito mais próxima do que daquele momento realmente. É, porque se você vê a água tão linda, o sol tão lindo, mas na foto fica tão apagadinho, lá você consegue aumentar a intensidade de cor. E isso faz toda a diferença. Isso. O segundo aplicativo que a gente usa bastante é o Pro HDR. É, ele... A gente usa ele principalmente pra pôr do sol, tá? Porque ele faz... Ele tira várias fotos e une essas fotos pra criar uma só. E quando ele faz isso, ele aproveita muito mais as cores da foto e o resultado sai bem maneiro. Só pra você saber, o Camera Plus, ele custa um dólar. Gente, vale cada centavo, sério. Vai fazer toda a diferença na tua foto. É, e aí você vai te pagar uma vez e sempre vai ficar atualizando. E aí tem um laboratório de edição. Você pode fazer tudo na sua foto, tudo. Aumentar a saturação, que é deixar mais forte as cores. Ou você pode diminuir as cores. Se quiser deixar a foto preta e branca, deixar a foto mais imerecida, tudo aí faz. É, o segundo aplicativo que eu falei, o Pro HDR, ele custa também um dólar. Bem barato, bem tranquilo. E o terceiro aplicativo que a gente usa principalmente pra edição de foto é o... Pra edição não. Pra tirar fotos é o Cortex Cam. Ele tira foto com longas exposições. É legal pra tirar foto de cachoeira, principalmente. Dá aquele efeito que você tá vendo. A água tá bem lisinha. Parece muito foto de câmera profissional, mas eu tirei com o celular. Foi uma coisa que revolucionou a nossa vida. A gente gostou muito. Ele custa 3 dólares esse aplicativo. E ele tira foto de cachoeira, muito bacana. Quando o mar tá vindo na areia, fica um efeito bem legal também. E esse aplicativo custa 3 dólares, tá? Ele é um aplicativo um pouco mais caro. Gente, é assim... Vale a pena pra caramba. Mas pra quem vai conhecer cachoeira, essas coisas, né? A questão do pôr do sol, a gente gosta mais do Pro HDR. Por quê? Eu vou mostrar uma foto pra vocês aqui. Que a gente tirou com ele, sem edição extra nenhuma. Tipo, tirei a foto com ele e postei. Olha as cores que ficam. Fica muito bonito. Outro aplicativo que a gente utiliza, geralmente pra colocar texto em algumas fotos. Por algum motivo a gente quer acrescentar texto. A gente usa o Font Candy. O Font Candy é excelente, tá? Ele tem a versão grátis e a versão paga. Ele tem vários modelos de escrita. E é muito legal porque tem frases que você já pode usar. Porque são frases muito boas. Tipo, de aniversário, de namoro, de viagem. E ele te dá, por exemplo, um triângulo com coisas escritas dentro. E você pode editar aquilo ali. É muito bom. É um aplicativo muito bacana pra você utilizar na edição dessas fotos e acrescentar texto. Um outro aplicativo que a gente também utiliza pra acrescentar texto em imagem é o Insta Coach. Muito bom também. Porque ele também tem a versão gratuita e também tem uma versão paga. E você escolhe se você... É, você pode colocar as várias imagens que ele tem, tá? De fundo da frase lá. Ou você pode colocar uma imagem sua, uma foto sua com a frase que você quiser. Isso. Então essas foram as dicas de aplicativo. E agora a gente vai pra quarta dica, que é aproveite o cenário das suas fotos. A gente vê muita gente ainda pra um lugar muito bacana. Enfim, um mar legal, uma cachoeira. E não aproveita o lugar. Não aproveita que é tirar um selfie, tipo, só com ela aparecendo na foto. Então tenta tirar fotos mais de... com uma distância maior. Tenta usar um monopode. Pra isso que tem um monopode. O famoso pau de selfie. Então peça pra alguém tirar uma foto sua, porque vai ficar muito melhor. Porque a pessoa que vê essa foto vai ter a sensação que você tá aqui naquele espaço realmente. É, vai ter noção de onde você realmente tá. Muito legal. Você tá lá em Bonito, por exemplo, na Gruta Azul. Aí você vai e tira uma selfie. Gruta Azul em Bonito. Tipo, tá só a cara com capacete, que ela tem que usar capacete. E só, e aí? Quem disse que você foi, né? Assim, você sabe que você foi, mas é muito legal quando você quer tirar fotos. Tanto pra ver depois, como pra mostrar pras pessoas, você mostrar realmente onde você tá. Se você acompanha a gente no Instagram, você percebe que a gente tira muito mais fotos das paisagens que a gente visita do que da gente mesmo. Porque o que importa é isso. É as viagens realmente, né? Pra gente, o que importa é mostrar nossas experiências realmente durante essas viagens. E a quinta dica e última é... Evite usar o zoom. Tanto no seu celular quanto na câmera. Como da sua câmera. Se a sua câmera não é aquela câmera profissional, você consegue realmente dar um zoom muito bom, evite. Tá? O que que acontece? Às vezes, por exemplo, aconteceu comigo. Tava lá em Florianópolis, a gente viu um pinguim nadando perto da... Perto da orla, assim. Eu tava vendo ele muito bem, mas quando eu tirava a foto, ele ficava muito ruim. Tipo, ficava todo granulado, sabe? Chega de picotinhos, assim. Não é a foto que é legal de postar, por exemplo. Então, as fotos, quando você coloca um zoom muito grande, principalmente no celular, ele vai perder muita qualidade. Porque ele vai tentar expandir aquela imagem, mas ele não tem um zoom óptico realmente. Então, ele vai tentar projetar aquele zoom e não vai ficar legal. A foto vai ficar granulada, sem qualidade e definitivamente não vai ficar legal. Não vai ficar legal. Então, prefira você tirar uma foto normal e depois você corta essa foto. Pra o ponto que você realmente quer, do que utilizar o zoom, porque vai ficar muito melhor, tá? Então, essas foram as cinco dicas pra você tirar melhores fotos. A gente vai deixar aqui embaixo todos os aplicativos que a gente indicou e as dicas que a gente deu em texto também. Se você gostou do vídeo, clica em gostei e se inscreva no nosso canal pra receber os nossos próximos vídeos. Se inscreva aí, galera. A gente espera ter ajudado vocês a tirar fotos melhores. Se a gente ajudou, depois você comenta aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida, também comenta. E se inscreva no nosso canal, que a gente sempre vai dar dicas de lugares e de como você aproveitar melhor a sua viagem. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau.